Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história vindou Se equivocou Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou Ele vai chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a vir e ver Existe vida aí Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou Deus vai chegar depois Só pra impressionar Ele montou já um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí Desiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Deus vai chegar depois Mas vai ressuscitar Deus vai mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Deus vai chegar Ele vai trabalhar Deus vai ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Eu lhe garanto e afirmo pra você Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Ainda tem vida aí Existe vida aí A tua história foi escrita Para inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos Que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar Quem te deixava Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte E hoje você é o resultado Dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte E hoje em tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te manda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é bom Vem pra morte, é pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é bom Vem pra morte, é pra você crescer, é pra você crescer É pra você entender Deus está te ensinando a ser forte em tudo Oh, oh, oh Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu tava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu tava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu nunca desisto Eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Você não entende Como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute O que eu vou te falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou É Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver E todos vão ver E todos vão ver Quando você chorar de você Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Ele está te escondendo Deus cuida de você Ele cuida de você Ele está te escondendo 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 O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que eu ouvi? Ouvi a voz de Deus Pra dar Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Baixe os seus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus E disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Nem se arrepende Mas sempre sela Por Tua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Passe os seus e passe a terra Tua palavra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Nunca ouve e não haverá Nunca ouve e não haverá Ele é fiel pra terminar No seu tempo No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá E jamais ouve e não haverá E jamais haverá Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai soprar motivos pra você Dar glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai soprar motivos pra você Dar glória, glória Teu culpa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Oh, somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo A sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo A sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Está preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui Dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Respire Tranquiliza a sua alma Você está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco O balanço E não afunda Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma Vê se acalma Vê se acalma um pouco E me escuta Vê se acalma Vê se acalma Vê se acalma um pouco E me escuta Vê se acalma um pouco Vê se acalma um pouco E o seu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo, não vai dar certo É só despreocupar, despreocupar Fica calmo se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo se eu estou dentro do barco Ele não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo se eu estou dentro do barco Ele não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Uhul 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Eis o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti Não tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansada E não quero mais Tô exausta E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores Dizendo que nunca desiste de mim Pra eu não desistir Se o que eu preciso Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio É o meu alívio Abraão Sai de tua terra Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais Tu vais para uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei Te darei um novo nome E farei de ti Uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus E não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti Uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saíres Da tua terra Da tua parentela Pra quem sai Dão um milagre Pra quem sai Dão providência Pra quem sai Eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo Que não existe Pra quem sai Eu faço tudo Pra quem sai Eu dou saúde E trago a existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti Uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saíres Da tua terra Da tua parentela Pra quem sai Dou milagre Pra quem sai Dou providência Pra quem sai Eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo Que não existe Pra quem sai Eu faço tudo Pra quem sai Eu dou saúde E trago a existência Eu dou saúde Eu dou saúde Eu dou saúde Eu dou saúde Nem sempre é fácil entender a Tua vontade Bati de frente com minha capacidade de compreender Daí vem a pergunta, por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido Olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar E o medo vem e a vontade de parar E eu me lembro que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei, Senhor E mesmo que não aconteça do meu jeito Me ensina a entender por que sou imperfeito E somente o Senhor Sabe o que é melhor E se eu questionar o Teu querer Me lembra que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei, Senhor Santo Santo Tu és santo E não importa O que aconteça Para sempre Para sempre serás digno E muito digno De louvor Santo Tu és santo Um adorador Um adorador De louvor Um adorador Um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei, Senhor Um adorador Um adorador Um adorador Um adorador Um adorador Para que se preocupar Para que se preocupar Me fala Para que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Na hora certa Então despreocupar Então despreocupar A tempestade Não vence essa luta Então despreocupar Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos amar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que eu desespero Então acalma O meu coração Respire Tranquiliza Sua alma Você está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Vou me levantar E agir E o seu trabalho É só confiar E assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Não vai dar certo É só despreocupa Despreocupa Fica calmo Fica calmo Fica calmo Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Em minhas mãos Pensei eu Que tudo pode ir Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Pensei eu Que tudo pode ir Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá E pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá E se passares pelas águas Eu estarei contigo, filho E se passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando um medo Em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que Jesus Andando sobre as águas Está dando a ordem Para o vento Ele é o dono de tudo Ele é o dono do tempo Ele é Ele é Ele é Ele é Somente Ele é É tudo dEle É tudo por Ele Ele está contigo E ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá